Tudo bem, pessoal? Primeiro vogue de Tjuma deste ano, 2018. E começa bem. Está a chover na Amadora. Enfim, o que é que hoje vai acontecer? Não perca a chave-nos no próximo episódio. E roda a vinheta. Exatamente. Já estamos na mesquita, pessoal. Já tomamos o pequeno almoço, agora já estamos aqui. Está a começar a jogar gente. Está a chuva, como eu vos disse. Ai, não vos mostrei como é que está o templo lá fora. Então, vou-vos mostrar. Venham daí. Isto é o templo que está aqui na Amadora, como podem ver. Estão a ver aqui, as nuvens aqui, e está a chover. E eu estou aqui a apanhar o meu molho só para vocês verem como é que está o templo aqui na Amadora. É um horror. É, é um horror. Bem, esta semana tive uma entrevista, aquilo correu bem, mas eu acho que não... pronto, não dá. Não ordenado é a comissão. Isto não me agrada muito. Mas, enfim. Agora, de resto, vamos ver o seguinte. Segunda-feira tem outra. Tem outra entrevista. E... Vamos ver se correu bem. Pelo menos diz que oferece ordenado. Contrato de trabalho e afins. Bem, vamos lá ver o que é que é, não é? Exato. Ora bem. Agora, estamos aqui à espera que venha o IMA. Yep. Mas ainda falta 20 minutos, uma coisa parecida. Portanto, ainda está... ainda falta muito tempo. De resto... Como vocês sabem... Já... Como eu disse há bocado... É o primeiro vlog de Tjuma deste ano. Já tivemos o vlog de... Mestremeira... O podcast... E agora é este. E na mensagem de Ano Novo, não se esqueçam... Esse também é. Oi, que a-me pirar aqui para debaixo... Está a saber muito. E então... Como eu estava a dizer... Vamos... Às vezes conseguimos arrancar este ano com o canal... Assim é bombar... Na boa... Podcast sempre. Podcast vai estar sempre. Agora... Vamos ver... Se eu queria outro quadro ou não. A propósito... Vamos ver se este mês eu consigo fazer o quadro... Uma... A tag... 50 fatos sobre mim. Vocês estão curiosos... Então inscrevam-se neste canal... Agora... Deixam... A tela... Dá aqui um botãozinho a dizer... Inscrever-se... Mais ou menos para aqui neste lado... Ah... E força... Ah... E dei muito like neste vídeo... Está bem? Estamos juntos... Bem... Estamos aqui no sítio sossegado... Aqui da Mesquita... Ah... Está a começar a achar os irmãos... Pelo menos assim não há problema... Está a estar a rezar e ir a fazer o vlog... Então é o seguinte... Eu estava com uma ideia... Eu coloquei no... No grupo... Do podcast... Eu queria saber a vossa opinião... E deixem-me os comentários aqui em baixo no vídeo... Que é o seguinte... Faz... Um... Agora posso fazer... Livestream... Ou seja direto... Querem que eu faça... No... Canal... Aqui no canal... Ou... No... Facebook... Ou até mesmo se calhar no... No Instagram... Vocês... Nos comentários deixem assim... Hashtag... Hashtag e depois põe... Faz no canal... Ou... Hashtag faz no Face... Ou... Hashtag faz no Insta... Que assim... Aquilo que tiver mais votos... Eu não te faço... Ok? Estamos juntos... E não quero fazer este mês... Está bem pessoal? Vá... Até já... Antes que me esqueça... Esta semana... O Nato já me mata aqui... Tchau... Bem pessoal... Agora... A gente vai ter que sair... Vai ouvir o... Baiano... O Sermão... O tema... Fazer na vossa... Que a gente já volta... Ok? Até já... Olá pessoal... Já fizemos o... Salat... Namás... Já almoçámos... Já bebemos café... Já estou aí em casa... Cheguei a coisa... Cinco minutos... Estou um bocado estafado... Está a chover... Aqui na Amadora... E o piso está muito escorregadio... E isto... A pessoa tem que fazer mais força nas pernas... Para não escorregar... Bem... Isto estava cá a malta toda... Estava tudo correiraço da vida... Hum... Que mais? Ah... Temos a falar sobre futebol... E mais futebol... Na boa... Já fizemos Salat Acer... Logo a sair o almoço... Ficamos já despachados... E... E... Melhor tudo... Agora já estou... Em casa... Estou de correiraço... É... Estou com um colete... Estou de correiraço da vida... Hum... Como eu estava a dizer... Chove... Mas chove... Ali... Ao pé da mosquita... Não se pode andar... Que aquilo está... Que é lana... E mais lana... No passeio... Mas paciência... Já estamos em casa... É o que interessa... Estamos todos de correiraço da vida... E... E o seguinte... Espero que vocês tenham gostado deste vídeo... Hum... Compartilhem... Deem muito like... Inscrevam-se no canal... Por favor... Aqui o botãozinho aqui em baixo... A dizer... Inscrever... Vocês clicam nele... Inscrevam-se... Ok? Na boa... Hum... Mais... Ah... E vejam... O último vídeo vai aparecer aqui do lado direito... Para aqui... Ou para aqui... Pronto... Depende... Depende do lado em que aparecer... Vocês vão ver... Do... Do... Do vosso lado... Hum... E do outro lado vai estar o botãozinho para vocês... Está... Em fotografia... Vocês clicam para se inscrever... É nóis... Do resto... Fiquem bem... Fiquem em paz... Fiquem com tudo... Faço tudo o que amo... Amo tudo o que faço... Beijinho para as meninas... Abraço para os rapazes... Bom fim de semana... E... Tchau pessoal... Tchau pessoal... Tchau pessoal... Tchau... Tchau... A CIDADE NO BRASIL